E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o i751 do canal do Noob e tô trazendo aí pra vocês aí o segundo episódio aí do nosso modo carreira, modo carreira Bornemouth e estamos aí com esse jogão aí ó, Freiburg e Bornemouth na pré-temporada aí que a gente vai ter e eu vou aí nas contratações cara, ontem eu recebi alguns comentários aí muito bom, eu tô atrás de goleiro, fui atrás do Lafon e do Naruma e ontem eu recebi alguns comentários aí muito bom, um deles foi do Robson Lemos, pega o goleiro inglês Jordan Pickett Forge, acho que é isso o nome dele, ele é muito bom, goleiro e barato, beleza? Beleza, Robson valeu aí, vou tá procurando ele aqui agora aqui pra vocês verem, vamos lá atrás do Jordan o goleirão aí que o Robson indicou, não, peraí, entrei errado, é um outro goleiro também, mas não é isso, posição goleiro o Jordan, o Jordan, caramba, como é que dá um espaço com o R2, a esse aqui, 22 anos, joga no Sander lá, eu não queria comprar jogadores do da Premier League, mas já que você mandou aí, Jordan, vou mandar uma conversa aqui pra ele, vamos ver como que ele vai pedir E esse também não foi só o nosso único comentário Temos aqui também O Rodrigo Vanier Que me mandou aí Três comentários aí Muito bom aí, ó Contrata um ponta-direita Ou Dembélé Se não der pra comprar o Dembélé O Musunda, aquele cara do Chelsea E eu improviso ele na direita O overall dele é 5-5 Muito bom Tá, vamos ver se nós conseguimos achar esse Musunda Porque eu acho que o Dembélé vai ser impossível comprar ele agora De volante tem o Fonso Mensah E o Leandro Paredes Leandro Paredes eu não sei do que time é Mas eu vou atrás dele Esse aí também foi um comentário do Rodrigo Vanier E pro meio campo Mais uma vez o Rodrigo Vanier aí Valeu Rodrigo, obrigadão Vai atrás do Ryan Gaud Ou Covalenco Então vamos lá, vamos atrás do Musunda primeiro Acho que não é assim que se escreve Eu coloquei aqui do jeito que ele escreve aqui Será que ele vai estar lá no Chelsea? No Sonda No Sonda Eu escrevi errado Deve ser ele aqui Lá aí Perguntar quanto ele vai ser Uma grande promessa O overall dele é 55 Então ele vai vir Bem baratinho Outro cara bom aí O Fonso Mensah Isso aí é do Monster United Vou atrás dele aí Vamos lá ver quanto ele tá saindo Lembrando aí que é muito obrigado aí pelos comentários aí Pra vocês verem aí que eu vou atrás mesmo Desses jogadores Tá na lista de Inpress Mas esse cara é muito bom mesmo Eu já ouvi falar dele O Leandro Paredes Será que é o do Do Roma? Por aqui pelo nome dele aqui Leandro Paredes Volante Ó Ele é Ele mesmo Do Roma Ele também E vamos ver o Kovalenko E o Ryan Gaude Aí pro meio campo nosso aí Ryan Gaude Aí Do Sporting É Muito bom Os carinha aí Ele deve vir com o Viro ao baixo Mas aí eu vi com a perna esquerda dele ali Isso é muito bom Eu gosto de jogar do de perna esquerda Vamos matar do Kovalenko agora Kovalenko Vitor Kovalenko De Shakhtar Uma grande promessa Valeu aí Muito obrigado aí pra vocês aí Rodrigo E o Robson Muito obrigado aí pelos comentários Estou fazendo esse vídeo aí Vocês deixem no próximo também Quem vocês querem que eu contrate Até a A Faça de transferências acabar Talvez eu não vou gastar muito aqui Com esses jogadores É Estou pensando aqui Ou pulo o jogo Ou eu faço Eu jogo o jogo E mostro pra vocês Os melhores momentos Se ainda está uma dúvida aqui na minha cabeça Se eu Fizer um ou outro O que vocês pedirem na próxima Eu vou tentar seguir aí Vou tentar mudar aqui A nossa formação aqui Vamos com 4-1-3-1-2 Por enquanto King ali no ataque Vou botar o Gradel aqui Sermão ainda continua no time Não, vamos colocar o Wilson no lugar do King E é isso aí O nosso time por enquanto Tá fraco Tá fraco Mas aí eu vou tentar colocar aí Os meias aí Que eles pediram Vou tentar fazer algo bacana aí Pra gente aí Tá prosseguindo aí No nosso modo Carre Eu vou colocar aí O Kuk Mesmo no level No overall 70 Meu É muito bom esse jogador Eu levo ele até o fim aí Sem sombra de dúvidas É o que nós Podemos apostar aí Pro grande crescimento Né Só o V aqui Não sei o que eu faço Freiburg Cante-me alemão Então Vamos jogar a partida Vai Vamos jogar essa partida Lembrando que pra vocês aí Eu vou mostrar só os melhores momentos A partir de agora Eu acho que vocês Não vão me escutar mais E é isso aí E é isso aí Rolou o jogo E não foi muito bom pra nós Pro time aí do Burnout O cara jogou muito melhor com a gente É um dos melhores momentos Eu acho que não me deu É um belo lance É um belo lance Eu venci o nome do cara Mano, eu tô com raiva aqui agora O cara em Guerdé Mais defesa do Boruc Viu bem o companheiro ali na frente Eu também arrependi do tempo pro lado Olha que cagada esse lance aí Ó Ele deu com o pé E vamos lá E só deu isso aí Só deu o time desse cara Meus lances não apareceu um chute Poder Ninguém vai dar com o bate Vamos lá E mais uma na trave Isso aí foi pra assustar mesmo No final Falei pronto Não tá muito bem no jogo E eu vou avançar aqui pra ver quem Olha lá Meus dois chutes Não foram no gol Como os deles também não foram Só que também não apareceu o meu chute O melhor no campo Foi o Adam Smith Deixa eu ver Foi ele mesmo Não, foi É, foi ele O último dos caras Das vagas Todo mundo doleu Beleza Vamos lá Vamos pro próximo partida E vamos ver o que vai dar Será que os caras já conseguem Já mandar pra gente Já o valor Daqueles pedidos nossos O que que vai dar O que que vamos Conseguir comprar Conseguir fazer E eles mandaram aí Vamos lá Proposta que podia A Luigi Donnarumma Foi recusada Ó O Pickford aí Ó Para o Robson aí Ó Tá em 15 milhões Vou oferecer um 12 11 milhões Vai 11 milhões Se eles aceitarem O nosso novo goleiro Aí o camisão Aí do nosso time Porque Como a gente sabe O outro não O Boruc não é nosso É emprestado Que eu vou oferecer Uns 8 milhões Pelo Moçunda Do Chelsea Começar Acabou Ele acabou de chegar Há pouco tempo Eu não vou ficar Tentando muito nele E o Leandro Paredes Cara que era 15 milhões Acho que 10 milhões aí É o suficiente Pra contratar Esse jogador Usar isso aí É Não fiquei muito contente Vou botar o time Aqui pra treinar Se soubesse Eu tinha pulado A partida Só que agora Eu tô com medo De pular E não consigo Classificar E o nosso Primeiro campeonato Aí pro saco Já Assim de cara Tá certo Que não dá Muita importância Mas eu queria O que dinheiro Pra poder fazer Uma contratação Melhor O Burnemount Investe na base E pra ficar de olho Nesse jogador Aqui Vamos ver quem é O jogador É um atacante Português Pode estar Dole Nem sempre Esses jogadores Aí que mostram É bom Mas Em todo caso Mas Eu venho se fica Com o Hit Esse Hit é muito bom Esse jogador também Acho que eu gosto dele E Easy 751 Quer oportunidade Num cenário internacional Não Não quero Lembrarei que eu não vou Assumir uma seleção Aí a não sei Que vocês Peçam bastante Nos comentários Ryan Gould Tá lá São 6 milhões Por ele Quem sabe Ele vem Nossa Meio ali Tá na esquerda Do esporte Vitor Corvalenco Esse aí Eu não sei qual O overall dele Uns 10 Nelinho E aí Tô vendo aqui Que é jogador Pra crescer Mesmo O pessoal Pediu muito Jogador Pra crescer E tá lá Aquele carinha Que a gente Viu lá 900 Se eles Aceitar 725 Eu já levo ele Deixa lá Na reserva Ele tem 7 anos Atacante Eu Vou procurar Aqui Alguns Jogamentos Aí Ou Até mais Os jogadores Mesmo Porque Pelo que eu joguei Ele com o time Não vai muito Pra frente Não tá muito bom Não Queria só tratar Isso aqui Um grande Promessa Largson Não Vamos atrás De outro Jogador Um lugar bom Aqui Pra ter Jogador De bom Barato No caso É o Estado do Ligue MSL Vamos lá Vamos ver O que tem De bom Lá Nossa Costa Não tem Muito bom Também não Vou fazer Muita loucura Não Vou dar Um dinheiro Pra comprar Jogos talentos Quem sabe Um goleador Porque tá difícil Ali Pra ver E eu quero Jogadores Mais Que drible De drible Porque O que eu tava pegando Aqui nesse jogo É o drible A única coisa Que você consegue fazer É a drible Se você joga Um lendário Contra os caras Que eu tô jogando Tem muita Sorte em si Não Passar correndo Ou fazer Com qualquer coisa Do tipo O depth Tem um jogador Muito bom Aqui Que é o Borussia Na verdade Tem dois O Isaac Agora Pra saber Chegar O novo Aubameyang Ibrahimovic Cada um Fala uma coisa Então Temos ele Aí Pulisic Vou perguntar Por ele É um cara Que eu quero Ter no time Pulisic É um deles Pelo que eu vi Ele joga muito E o Pazlati Pazlati Dá pra gente Colocar ele Lá na lateral Porque também A lateral Nossa Tá Devendo muito Fora isso Na Alemanha Tá ok Na Espanha Tem algum Jogador Aí Vamos ver Barça Jogador bom Aqui no Barça Bom que tem Claro Que vai ter Jogador ótimo Aqui no Barça Vai pro Bornemount É difícil Você levar Um desses Aqui pra lá Esse aqui Sempre Ele foca Na Lista De transferência Já não Tá Quando ele tiver Eu já Pego ele Que dá pra fazer um lucro Com ele Vamos ver o Madrid Aqui Já que o pessoal Estão pedindo aí Jovens Revelação Aí eu vou Atrás do A mais famosa De todos No caso O Rodrigo Ele foi prestado Ele foi prestado Né Realmente Foi prestado É Então não temos Muitas escolhas Não Tem um jogador Aqui Vamos ver O Mbappé Ele passou Do Mbappé O Bacaiouca Aqui também É muito bom Deixa aí Esqueta aí E vamos pular pra frente Aí Vamos ver aqui Que a gente vai contratar O que que já vai dar Pedir resposta Já temos 3 ali É Estão querendo Vou comprar um jogador Nosso 6 milhões 3 Eu vou aceitar Não vou nem aumentar Tá Uma sorte boa Tomara que ele vá mesmo Porque Acho que eu não vou Gostar do jogador E o Lafon Lafon Aceitou aí O nosso pedido Ó Vamos negociar aqui Com ele já Vou deixar tudo pronto Porque ele não sabe Já temos o Nosso goleirão Aí O nosso camisão Aí Porque o O Buruk É goleirão Mas não é nosso E Se eles aceitarem 15 milhões Aqui No Rashford Ele vai ser O nosso jogador Também E vocês vão ver Que o Manchester United Vai comprar muito Cara Muito cara Bom E vai complicar Muito a nossa vida Eu vou pular Esse jogo Aqui Não deveria Estar fazendo isso Mas vou Já arriscando Já uma derrota E já E aí Ganhamos É O problema Acho que era eu mesmo Porque o time Ganhou Sozinho Um gol do Wishar Um gol do Gradel Que é nosso Craque Gradel E Ater Gassinovich Meteu dois Lá Da Alemanha E Acho que com isso A gente já sobe Na nossa posição No Campeonato Vamos ver Estamos em segundo Para se classificar Está bem caminhado O artilheiro Gassinovich Meteu dois gols Na gente Vocês veem como O time não está bom Aqui Gira 13 milhões Aqui Vamos ver O que a gente pode fazer Aqui Todo Dá 10 10 milhões 13 milhões É muito Para esse jogador Eu não sei qual Qual é o grau Dele Aqui Parado Também Que era 55 E Não Estou tendo Muita firmeza Ainda Para contratar Ele Policite 10 milhões Ah Não sei Não Cobrando Aqui Meu Meu Um conselho Que eu dou Para vocês Nunca Deu O que o cara Pede Porque ele Sempre consegue Abaixar Mais O valor Do jogador Então Não compensa Muito Você Pegar E já Comprar Pelo Que eles Querem Olha lá 22 milhões Mbappé Vamos lá 12 milhões Vamos querer 14 milhões Quem sabe Importante Para o time Talvez ele Não é fundamental Isso ajuda Bastante Também Na hora Da gente Contratar Eu vou Fazer o vídeo Até aquela Olha lá Até o Acho que a próxima Partida Para não ficar Muito pesado E também Para vocês Poderem Já comentar Um Pro jogador Alguma coisa Para o time Já Para A gente Está comprando O Shakhtar Recusou Nossa proposta Que gerou Em torno De 10 milhões Vou dar 11 Ele vale 12 Então Não sei Se vai compensar Muito Tem o Covalenco O Donaroma Não Não vou Conseguir Não Não quero Gastar Mais Que isso O Lepizinho Nossa Já O Shakhtar Recebeu Uma proposta De 10 Milhões E 500 Meu Eu dei 11 Agora Não é Possível Mas já Perdemos Um Jogador Já E pelo Jeito Deve Ser Muito Bom Vou Dar 12 Milhões Aqui Parei De Um Volante Nós Precisamos De Volante Precisamos De Zagueiro Só não gostei Daquele Alto Salário Dele Né Martínez Vai Para o Chelsea Aparece Ali Parabéns Boa Sorte Como Manage Do Born Malt Beleza Valeu Obrigadão Marcos Rashford Não Vou Dar 28 Milhões Nele Não Consegui Vender O Cosling Parece Que é Uma Coisa É Uma Merda Isso Aí Porque Você Está Querendo Fazer Dinheiro E A Primeira Impressão Que você Tem É Essa E Enfim Contratamos O nosso Goleirão Aí Lafon 14 Milhões Vou Aceitar Se Vim A proposta Pelo Outro Bem Se não Vai Ficar Para Próxima E É Um Belo Trabalho Estamos Empolgados Com Progresso Da Nossa Base Esperamos Contratar Um Futuro Para Nosso Tino E Você Atingiu O Objetivo Nós Nos Orgulhamos Muito Do Desenvolvimento Da Base Continue Com Bom Trabalho Obrigado Valeu É Isso Aí Eu Tenho Que Agradecer Só Pelos Nossos Amigos Que Estão Investindo Na Base E Aí La La Fon 77 Já Vai Dar Lugar Pelo Do Boruc Já Vai Entrar Lugar Do Boruc Cara Esse Goleiro Aqui É Muito Top Pela Idade Que Tem Pelo O Status Que Vai Trazer Para Nosso Time Porque Ele Vai Crescer Bastante Então Já Dá Para Colocar No Treino Lá E Esperar Boas Coisas Do La Fon Goleiro Francês Revelação Estamos Aí Esse É O Último Jogo Da Fase De Grupo Ryan Gould Definimos O Preço De 9 Milhões Tá Deixa Mais Dois Aqui Sabe Aceita 8 Aqui Vamos Colocar Um 10 Aqui E Esses Jogadores Revelação Eu Estou Vendo Está Muito Caro Muito Caro Mesmo Nossa Não Está Dando Para Comprar Ninguém Faz Light Lá Para Lateral Direita Vamos Ver Se Nosso Olheiro De Pontão Trouxe Algo Bom Esse Cara Que É Muito Bom É Já Fizemos Um Vídeo Para Ele Está Esprestado Aí O Brisco Juki Juki Siriac Eu Queria Comprar Não Comprar Jornata Pereira Jornata Padula Mil Mas Não 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 Nenhum De Esses jogadores Vai Trincar Vamos ver se Eles já Um Meio Caras Aqui Aí Trouxeram Um jogador de 5 Dois Anos Lazorte Oi Oi Vai lá Vai lá Isso É O Miguel Galera Isso Que Acabou De Falar Vídeo Eu Não Vou Conseguir Com Esses Jogadores Estão Oferecendo E Vou Pular Contra O Under Lard Vou Pular Não Estou Tendo Muita Sola Jogando Até Que Não Arrumou O Time Ainda Eu Quero Deixar Ele Arrumadinho Mais Começar Discutar As Partidas E Aí Tá 5 A 0 3 Gol De Wilshire Eu Queria Saber Se tem Como Comprar Isso De vez Aproveitar Que Já Tá No Nosso Time Um Gol Do Wilson Um Lateral Smith Não É Muito Bom Smith Mas Temos Para o time Vai Ser Da Continuidade Mbappé 20 Milhões Eu Não Vou Dar 20 Mil 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 Dezesteis Vamos Tentar Ele É Um Atacante Nós Tocamos Cheio De Atacante Trouxemos Mais Uma Revelação Indicada Pelo Jogo Aceitamos Com Ele Jordan Pickford Como A gente Comprou Lá Fono Não Vejo A Necessidade De Estar Negociando Com Pickford Kovalenko Salário Importante Aqui Você Sabe A gente Traz Vitor Kovalenko Para o time Chegada De novo Contratado Lá em cima Leandro Paredes O volante Vamos Lá O Importante Aqui Também Deve ser De bom Overall Esses caras Aí Não é Possível Porque O salário Está Muito Grande Aí Ganhamos 1430 Nossa Verba Para Contratação Né 1 Milhão E 4 Tens De Punta Acabou De Cair Internet Não Vai Afeitar Nada Vamos Olhadinha No Jogador Que A gente Comprou A gente Está Encerrando Esse Víde Aí Da Costa Tá Aí 62 Overall A gente Tem Aí Tá Na Média Tá Na Média Do Nosso Time Assim Não É Um Time Bom Nós Temos Jovens Talent Aí Acho Que Dá Para Crescer Bastante Nesse Meio De Campeonato Fazer Um Treino Ali E Vou Chegar Até O Estúdio Mas Não Vou Jogar Essa Partida Não Vou Pular Eu Quero Jogar Ela Na Raça E Vou Mostrar Para Vocês Melhores Momentos Se Vocês Não Quiserem Ver Melhores Momentos Já Deixe No Comentário Não Joga Partida Contra O Estúdio E Manda Para A Gente Aí Que Eu Vou Fazer Isso Aí Vai Ficar Ao Critério De Vocês Essa Essa Esse Modo Carreira Aqui É Mais Para Interagir Aí O Canal Do Com Vocês Tocamos Importante Aqui Mus Sonda Tá Chegando Mus Sonda Aqui Geralmente Quando eles Pede Ali Já Sai Mais Difícil É O Celso Aceitar Mas Ele Aceitou Os Lich E Varen Gaud Aí Eu Vou Ver Que A Gaste O Dedo Todinho Com Jovens Revelações Vou Deixar Aqui Salve Ryan Gaud Importante Também E É Isso Valeu Galera O Próximo Partida Contra Stuttgart Deixe Seu Comentário O Artilheiro Do Campeonato É O Jack Wilshire 5x0 Aí No Underlet Claro Pulamos Sei Que É Meio Apelão E Os Times Contrataram Mohamed Salah Para O Manchester City Pra Vocês Vê Que O Campeonato Inglês Vai Ficar Muito Forte O Chelsea Reforçou Para Martins Não É Nada Fraco Esse Zagueiro É Muito Bom Zagueiro As Pelicueta Foi Para Barcelona E É Isso Aí Os Saco Só Mudou De País Só Mudou De Time Saiu Do Colônia E Foi Pro Esqueci o nome Daquele Time Da Lata Sarai Perdeu Alguns Para O Fiorentina E É Isso Aí Galera Até A Próxima Muito Obrigado Valeu Pelos Comentários Não Esquece Deixar Seu Like E Se Eu Tiver Mais Algum Jogador Estiver Esquecendo Deixem No Comentário Abração A Todos Obrigado A Os Inscritos E O Próximo Episódio Se Der Tudo Certo Amanhã Já Subindo Para Vocês É Isso Galera Obrigado Valeu Até a Próxima